Oi gente, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo bem caseirinho Vai ser meio que uma rotina de spa day, vou fazer um skin care E vocês vão acompanhar toda essa rotina Esse vídeo vai ficar bem legal, então se você gostar Deixa o like aqui embaixo que é muito importante Pra eu saber que você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra você não perder mais nenhum conteúdo que vem por aí Me sigam nas redes sociais e vão estar aparecendo aqui na tela, tá bom? E é isso, bora lá começar o vídeo Então, né, eu gravei a introdução desse vídeo bem rápido Vai ser um vídeo mais vlog, sabe, mostrando coisas Então, né, não vou enrolar Vocês devem estar estranhando porque eu tô com a mesma roupa do outro vídeo, né Do story vlog que eu gravei Foi o último vídeo, né, que saiu no canal Então se você não viu, vai ver que tá bem legal É porque eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o story vlog, entendeu? Então, relevem esse fato E a primeira coisa que eu vou fazer nesse spa day É tirar minha maquiagem Que eu passei uma maquiagem bem básica, né Pra gravar o vídeo Como eu falei pra vocês, a primeira coisa que eu faço na minha rotina de skin care, né É tirar minha maquiagem, né Que é bem importante E assim, como eu passo o rímel e às vezes quando eu tiro no banho Que não é uma coisa muito certa Fica meio preto aqui embaixo Porque o rímel não saiu totalmente, né A maioria das vezes que é o certo Eu uso uma água micelar pra tirar a maquiagem O rímel principalmente Então eu venho com o algodão aqui E só tiro, gente, a maquiagem Nada demais Bom, gente, já tirei aqui Eu vou jogar o algodão fora Como eu passo pó na minha cara Às vezes não sai todo Assim, eu fico meio agoniada Só de passar água micelar Então eu vou lavar aqui meu rosto rapidinho Com o sabonete normal Só pra, né, tirar a maquiagem mesmo Você ficar com a cara bem limpa e tal Bom, gente, já tirei o sabonete aqui Já estou enxugando aqui minha pele Agora sim, estou de cara limpa pra vocês E assim, o que eu faria agora Era tomar um banho Trabalho de roupa, né E tal Só que acabou de bater uma fominha Porque eu acabei de gravar um outro vídeo, né Que eu falei pra vocês Eu vou fazer uma comidinha pra mim rapidinho E depois vamos continuar aqui o nosso skin care Então, né, gente Estou aqui na minha cozinha Eu vou fazer esses pãezinhos aqui, ó Fazer não, já estão feitos Vou colocar queijo e ricota E é isso aí Lanchezada que agora, ó, guaranazinho e tal Enfim, vou comer aqui Depois vamos para a parte do skin care Máscaras e tal Bom, gente, já acabei de comer Agora eu vou direto tomar banho Eu não vou lavar meu cabelo Porque eu já lavei ele hoje cedo Então, né, não vou lavar de novo Por que que eu sou uma coisa tal linda? Ai, mãe Isso é mãe Enfim, gente Eu levo meu cabelo, tá bom? Que eu tenho que agitar ele ainda Pus uma roupinha bem leve Só pra ficar em casa mesmo Na verdade, eu pus meu pijama Pra ser mais sincera Mas agora vamos lá pro banheiro Pra gente passar algumas coisas Na nossa pelinha Já estou aqui no banheiro E agora eu vou passar um sabonete Feito pra tirar a oleosidade Do meu rosto e tal Eu já mostrei ele aqui Outras vezes no canal No caso, uma vez Foi no vlog do meu dia Se você não assistiu Até nos cards Ou aqui na descrição mesmo Que eu mostrei esse sabonete aqui, ó Que ele é da The Body Shop Ele é feito pra tirar a oleosidade da pele E tratar também E afins Então eu vou passar ele agora Porque no caso Eu passo ele todos os dias Porque ele é feito pra passar diariamente E é isso Bom, gente Como vocês viram Eu já tirei o sabonete do meu rosto Eu não deixei ele por muito tempo E dá pra ver que ele deixa a minha pele Já sequinha e tal Vou tirar meu álbum aqui, ó Pra vocês verem Aqui nessa parte do meu rosto É bem oleosa E olha como é que ele deixa Agora pra finalizar essa parte aqui Que eu fico no banheiro Eu só vou escovar o dente aqui rapidinho, né Sem bafo, galera Por favor Bom, gente Bom, gente Já estou aqui no meu quarto A última coisa que eu vou passar na minha pele Pra fechar o skincare, né Se é essa máscara aqui, ó Não está focando, meninas Gente, é essa aqui Também é da The Body Shop Porque minha irmã, cara Comprei tudo da The Body Shop Incrível, né Ela é uma máscara de argila normal Eu não passo ela toda hora Faz algumas semanas já Eu acho que até um mês que eu já passei ela Então eu vou passar de novo hoje Olha, gente Ela deu essa cor aqui, ó Só você aplicar no rosto E é isso Se você tiver um pincel Fica mais fácil Mas como eu não tenho Eu passo com o dedinho mesmo, né Fica mais fácil Já secou o negócio no meu rosto E tá muito ruim de falar Porque tá muito duro Olha a minha sobrancelha Por isso, cara Enfim, eu vou tirar agora E mostrar pra vocês também O resultado Gente, como minha pele ficou Tá muito sequinha Muito macia Ai, ai Enfim, agora já acabou o skincare E a última coisa que eu vou fazer É pentear meu cabelo, né Que olha como é que tá o estado Vou passar um hidratante no meu corpo Passar um hidratante labial Aqui nos meus lábios E é isso Vamos lá Gente, sério O cheiro desse hidratante aqui É maravilhoso Vocês não tem noção Eu amo passar ele, cara Na moral O cheiro dele, ó É muito, muito bom Meu Deus do céu Enfim, gente Agora O Spadei já acabou, né Eu já fiz tudo o que tinha pra fazer Eu até pensei em fazer Minha unha Só que eu fiz há alguns dias Caramba Só que eu já fiz há alguns dias E não tá tão feia Entendeu Então eu não vou fazer hoje Porque tô com uma preguiça, né Mas enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gosto muito desse tipo de vídeo Porque depois O resultado você se sente muito bem Sente cheirosa Hidratada Tudo, sabe Bonita E como eu falei Esse vídeo foi bem caseiro mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Não esquece de deixar o like aqui embaixo Tá bom Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Que estamos com a meta De chegar a 7 mil inscritos aqui no canal É muita coisa Eu sei Mas com a ajuda de vocês Eu vou conseguir essa meta, né E sigam nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela Inclusive no meu Instagram Que eu vejo pra você acompanhar meu dia a dia e tal Acompanhar também alguns stories que eu tô postando lá E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau